Estourou, papá! É perto do morro do barão! Aumenta o sono do paredão, ele vem com o doaio, hein, papai, vem! Se cruza a rotineira, você sabe como é Estresse no trabalho, confusou com uma mulher Conta pra pagar, prova pra estudar O estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu Toda sexta-feira E bora tomar uma, é sexta-feira, é diário e fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é diário e fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Aumenta o sono do paredão, papai! Segundo a rotineira, você sabe como é Estresse no trabalho, confusou com uma mulher Conta pra pagar, prova pra estudar O estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira E bora tomar uma, é sexta-feira, é diário e fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é diário e fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Tchau, tchau!